Pena Fiel, rodas em geral E aí rapaziada, canal do 2M na área, seu canal de modificação automotiva do YouTube Mais uma vez o nosso enviadão está lá na externa Junto com um carro muito bacana de roda bem grande Enviado serve pra isso, né? Enviadão Então mostra pra gente esse carro Eu não sou viado, cara Como é que eu vou falar isso pra ele? Você é e eu sou Tá, mas o Brasil não pode ficar sabendo disso Então tá bom, nós não somos D2, eu não sou viado não, D2 Nem eu, D2, eu não sou viado não, D2 Sou homem Eu acho Tu tá querendo me enganar? Tá bom, garoto Vai, mostra o carro desse cara logo Tá, então vamos mostrar o carro aqui do nosso amigo Vamos mostrar o carro Vamos mostrar o carro Fumaça, você tem uma CRV hoje de aro 24 Isso, hoje de aro 24 Como que foi isso? Você entrou na Honda e comprou uma CRV zero bala Zero quilômetro Isso Comprei o carro na segunda e na sexta eu busquei o carro Na outra segunda eu já liguei pro Bruno, parceiro meu Bruno Roque Dizendo que queria botar um rodinho no carro Ele me indicou aro 22 Eu aceitei o roda de roda grande Legal E na quarta ele me ligou vendo que a roda de roda estava na casa dele Nos eventos e percebi que tinha uma CRV com aro 22 Eu não era a única Desculpa, desculpa te corrigir No Rio de Janeiro não tem CRV de aro 22 Tem Uma? Não Escondida? No Brasil? No Brasil deve ter umas... Eu já vi umas três Três No Brasil? Não, no Rio No Rio De aro 22 Aro 22 E no Brasil então deve ter uma porrada É, deve ter umas dez, né? Não deixa de ser exclusivo É, claro Mas é isso que te incomodou? Me incomodou, me incomodou E eu falei Quero botar uma roda maior Qual seria essa roda? Aro 24 E hoje você é a única do Brasil Hoje eu sou o único no Brasil Segundo pesquisas Segundo pesquisas Eu sou o único no Brasil de Aro 24 Um site que é muito respeitado Por fazer carro dub, né? De roda grande É o MyHide MyHide Entrou em contato com eles Estamos em contato Pesquisando Tudo quanto é site De carro De roda E não achamos CRV de Aro 24 Quatro Sámi É, oi, oi, oi E me diz uma coisa, Fumaça, e se apareceu algum cangango de 24 também? Então, eu queria lançar até esse desafio aí, né? Se apareceu alguma sem-revejada 24, por favor. Me avise que eu vou lá. Em breve eu boto a hora 26. Fumaça, você não tá entendendo, você não conhece essa galera. O Léo Pai, tu conhece o Léo Pai. O gol dele é baixo. Vagabundo do Sul baixou, de São Paulo baixou, o pessoal baixa. E o nego vai botar a hora 24 também. Eu boto a hora 26. Tu vai ter essa disposição? Tenho. Tu sabe que precisa cortar. A gente corta tudo. Corta, massa, arranca, arrebate, faz tudo. Mas eu boto a hora 26. Do meu jeito. Muito bom falar com esse cara aí, raçudo, que tá afim de talhar uma CR-V zero quilômetro. Aproveito, Anderson. Manda um abraço pra quem você acha que merece. É, um abraço pra essa pessoa que tá aqui do meu lado. parceiro. E um abraço pro meu amigo também, o Bola, né? Bola, que tá ali do lado. É, fotógrafo profissional Pica. Bola, 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 rápido, 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 corre, corre. Oi, oi, onde que a galera pode conferir essas bolas? Essas bolas. Isso. Não, as bolas. Só eu que confiro as bolas. Onde que o pessoal pode conferir essas fotos? No Facebook, BolaWB. Mais uma vez, tá aí, BolaWB aqui embaixo. Agora sai. Valeu. Então, pra mim, pro Bola, o que mais? Pra todo mundo. Tá. Todo mundo, um abraço. Esse é o canal D2M. Se inscreva no canal, clica no gostei. Você sabe como é que é a história. Esse é o meu trabalho. Volta daí, D2, no estúdio. Abraço. Abraço. Fantástico. Incrível. Aro 18 é legal. Aro 19 é muito legal. Aro 20, tapa na cara. 22, então, nem se fala. E aro 24 é o mundo se acabando. Agora, não é todo carro que aguenta um aro 24, né? Eu acho que vai ficar enjoado botar 26. Deixa eu falar outra coisa pra vocês, rápida. No dia dessa filmagem, eu voltei pra casa e eu recebi uma mensagem do nosso amigo Bola, que tava presente nesse vídeo. E o Bola virou pra mim e falou, olha, Fábio, dá uma olhada nisso aqui. Adivinha o que que era? CRV de 24. Pois é, o site MyRádio publicou uma foto de uma CRV de 24. E isso quer dizer que o Anderson tá ferrado mesmo. Mas até onde eu sei, só tem uma, né? Quer dizer, duas agora. A dele e essa. Vamos ver aí como é que vai ser. Eu não sei como é que anda a conta bancária do nosso amigo Anderson. Mas ele vai ter que gastar uma grana. E é isso, rapaziada. Pra que curtiu esse canal, se inscreva aqui pra sempre se manter atualizado. Clica no gostei. Pega esse vídeo, adicione a favoritos. Dessa forma de você ajudar o canal do 2M a crescer ainda mais. Obrigado pela moral e até a próxima, galera. Pena Fiel. Rodas em geral. Salvar. Si você olha o canal do estáque, vai ter que estudar pastas!